Bom, nós já estamos com a doutora Ana Carolina Lopes, plantonista da UTI Adulto e Nutrologia, CIDOT. Hoje nós estaremos falando a respeito de transplantes, então nós vamos conversar aqui com várias pessoas. Ela faz parte da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem. Doutora jovenzinha, uma menininha. Hoje é assim, nós encontramos advogados bem jovenzinhos, juízes jovenzinhos, promotores jovenzinhos, médicos bem jovens. Sinal que nós estamos com uma turma muito boa e dedicada em tudo. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, doutora. Qual é o seu trabalho aqui dentro da Norospar? Bom, como você já disse, eu sou uma das médicas plantonistas da UTI Adulto. E a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos, ela tem alguns membros que são médico, enfermeira, assistente social e uma psicóloga. Agora, assistente social, no caso, daqui a pouquinho a gente já vai conversar com ela. Qual é a função dela numa situação dessa? Ela está junto ali, nós somos uma equipe e ela faz parte ali do acolhimento da família. Agora você não faz transplante? Não, não sou cirurgiã. Você não é cirurgiã, tem outros médicos. Quem são os cirurgiãs daqui que fazem transplante? Hoje nós temos a doutora Mariana Gasperin. Só ela? Às vezes vem equipes de fora também, de Maringá, de Curitiba, Londrina. Mariana, um beijão para você, tudo de bom. E para a Bete também, é sua mãe. Tem ocorrido muitos transplantes aqui no hospital ou não? Sim, a gente tem bastante doações. Quem faz captação de órgãos? O cirurgião. O cirurgião só que faz. Não tem aquela pessoa específica que faz a captação de órgãos? Não. É uma equipe, dependendo do dia e da disponibilidade. Quando faz uma captação de órgãos aqui no hospital, por exemplo, e daí como que fica tudo? Se lá em Londrina, por exemplo, tem uma pessoa que está precisando de um fígado, de um rinho, coisa parecida. Daí tem toda uma central que entra em contato para resolver tudo isso? Essa doação, a partir do momento que a gente conseguiu a autorização da família, já é gerado pela central, faz uma varredura de quem está à espera. Quem está na fila, que é o mais grave. Isso. E daí, dependendo da localização, onde for mais fácil, é feito. Ou feito aqui, ou vai para Londrina, ou Curitiba. Aqui, na nossa cidade, não se faz o transplante, no caso? Ou faz? Não, só a captação. Só a captação. Daí vai para os grandes centros, é isso? Onde está precisando. Sim. Agora, quando muitas pessoas, o que a gente ouve, você aborda uma pessoa e fala assim, por que você não doa os órgãos, por exemplo, do seu esposo? Faleceu. Ali tem uma pessoa preparada para responder isso. Você não quer doar os órgãos? Ela deixou algo em vida para que você fizesse isso? A pessoa praticamente já partiu. Está ali. É um processo longo, na verdade. Essa comissão, a gente começa desde a entrada do paciente, da UTI, do hospital para a UTI. A gente vai evoluindo o paciente. E não é abordado diretamente assim, né? Acontece alguns outros processos até chegar esse momento. Bem que também tem aquele processo que, em vida, você está bem, num lindo churrasco, um almoço de família. Eu falo assim, olha, quando eu falecer, pode doar o que der para doar de mim. Hoje, a gente precisa, né? Você precisa conversar em casa. Os familiares precisam saber da sua vontade. Não adianta você deixar uma carta escrita, assinada ou um documento. É preciso que alguém, algum familiar, saiba do desejo e autorize. Eu até comentei esses dias com o doutor. Eu acho que seria mais seguro deixar um documento, né? Tudo preparadinho, registrado. Porque, às vezes, a família chega na hora H e não cumpre. Sim. O que já aconteceu. Às vezes, é importante deixar isso registrado, mas você precisa falar para quem você sabe ali que, na hora, vai poder autorizar, vai fazer a sua vontade. O que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando a respeito do nosso assunto? Setembro, a gente enfatiza aí a doação de órgãos, né? E hoje é muito importante você conversar com o seu familiar e deixar o seu desejo. Eu acho que a doação de órgãos, você salva vidas. É um momento triste para um familiar, porém, que você pode estar ali salvando mais de cinco pessoas. Verdade. Isso, nós estamos em uma campanha, né, doutora? Sim. Mas, para você falar de doação das suas vontades, do seu desejo, é todos os dias. Então, todos os dias, nós temos alguém na fila esperando. Aliás, são milhares de pessoas que estão na fila esperando por um órgão. Então, nós temos que nos conscientizar disso. Temos que conversar todos os dias a respeito, porque a coisa mais certa neste mundo, nesta vida, é a nossa partida. Essa não tem como você escapar. Não tem dúvida. E a vida é um sopro, como todos falam, né? Isso aí. Nós estamos aqui conversando, tudo bem. Daqui a pouco a gente não sabe. E a doação é um gesto de amor. Eu acho que a gente veio a esse mundo para se doar e amar. E essa é uma maneira de mostrar o amor ao próximo. É isso aí. Mas, parabéns pelo teu trabalho, doutora. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de a gente estar expondo aí essa campanha tão importante. Setembro Verde. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Bom, nós temos mais uma entrevistada Para falarmos a respeito do transplante Setembro Verde Transplante de órgãos E também Transplante de tecido Então, eu estou com a Thaís Godinho Ela é assistente social E ela faz parte da comissão também Nós estamos conversando com as pessoas Que fazem parte da comissão Thaís, tudo bem contigo? Tudo bem Olha lá, da linda Eu falei mesmo, a doutora Jovens, pessoas assim, olha Resolvidas Eu fico muito feliz de encontrar Essas pessoas jovens E pessoas resolvidas E fazem um trabalho assim De muita responsabilidade Doação de vida É doar a vida É dar a vida para a pessoa duas vezes Eu falo, né? E no transplante E aqueles que partiram Mas vai fazer o quê? Faz parte Vocês sabem muito bem Que eu sou uma doadora de órgão Eu tenho um rim Eu doei o rim E a pessoa viveu com o meu rim Bons anos, né? Mas tudo bem Agora vamos conversar com a assistente E vamos saber dela Qual que é o trabalho dela Qual que é a função dela Na equipe Na comissão Tudo certo? Tudo bem Eu sou assistente social Então eu faço parte da comissão Da CIDOT E eu trabalho diretamente com a família Eu faço a parte do acolhimento familiar Do momento do internamento do paciente Até o final de todo o processo Esse acompanhamento é diário Durante todas as visitas A visita ocorre no período da tarde A família vem conversar Vem fazer a visita para o paciente E faz o contato com a equipe Então esse acompanhamento A gente faz diariamente Aqueles momentos difíceis Como fica? É difícil até para nós É difícil até de falar É, por mais que nós temos aí Já alguns anos de experiência Dentro da comissão Nunca é fácil Eu falo, é um momento difícil Para a família e para nós profissionais também É um momento bem delicado Mas nós temos algumas ferramentas Para conseguir trabalhar com essa família Acolher da menor maneira possível Tentar trazer um conforto para eles Mesmo nesse momento de dúvidas De angústia e de dor Eu falo que Você ser bem informado Você participar do processo Isso é muito importante para a família Então isso é uma das principais coisas Que é feito pela comissão Por mim, pela psicóloga também Que também acompanha essas visitas na UTI A gente tenta mesmo nesse momento de dor Trazer um conforto Então envolver essa família Durante todo esse processo Manter essa família informada De tudo que está sendo feito Com o seu ente querido ali Para que a gente tenha Um bom resultado Do nosso trabalho Independente de doação ou não O acolhimento eu acho que É o principal Para daí a gente pensar Nessa possível doação futuramente Verdade Eu sempre falo que tem um momento Para uns de alegria E para outros Que é triste É difícil Que é a partida Agora você como assistente social Aqui do Hospital Norospar Que nós estamos falando Sobre a campanha Setembro Verde Doação de órgãos E também Transponto de tecido Você Nessa tua carreira Você é bem jovem Mas teve um momento Assim que foi muito Muito complicado Para você E que te Que está Lá 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 Aguardadinho Teve Teve vários já Eu falei Eu estou na instituição Há 11 anos Nascidote Já tem Tudo isso Tudo isso Nascidote já tem Uns 8 anos Provavelmente Se não me falha a memória E já passei de tudo De várias situações Tanto Graças a Deus Muitas famílias Que mesmo nesse momento De dor De luto Aceitou a doação Salvou outras vidas E tem aquelas que a gente tem A recusa E aí são momentos delicados Também A dificuldade da família aceitar A falta dessa conversa Que hoje em dia É muito difícil Das pessoas falarem Sobre morte Falar sobre luto E também falar Dessa questão De ser ou não Um doador Então Nesses momentos Assim A gente já Nossa Já teve várias situações Difíceis Algumas a gente conseguiu reverter Outras Infelizmente não Mas Como eu falei A gente tem algumas armas Para conseguir trabalhar Com essas questões Mas Tem momentos bem delicados Bem difíceis Briga da família Quando um aceita E o outro não E aí cria Aquele conflito Todo E a gente tem que estar ali Sabendo lidar com um Sabendo lidar com o outro E respeitar a opinião de ambos Porque a gente não está aqui Para influenciar em nenhuma decisão Isso é algo realmente da família Então a gente tem que saber lidar Com esses conflitos aí E tentar fazer com que fique tudo certo No final Pelo menos É porque numa situação dessa Eu falo assim Olha Mãe Ele falou que era para doar os órgãos dele Mas eu não quero Acontece? Muito Acontece bastante Hoje Hoje mesmo Vou citar um exemplo Bem recente Nós estávamos com Um protocolo aberto E aí Teve esse conflito familiar Eram duas filhas E o esposo Duas filhas Somente Por parte da mãe As duas filhas Eram favoráveis E o esposo não E aí Teve um conflito familiar A gente teve que Aos pouquinhos lidando Conversando com ambos Tentando escutar A postura dele A postura das filhas E aí Era um desejo Da esposa Da esposa Não sabia Não era algo que havia sido falado Eram pessoas muito humildes E como eu falei Isso é algo que infelizmente Hoje em dia Não se fala tanto ainda Por mais que tenha aí N informação Rede social Que posta de tudo Mas ainda é Um tabu ainda Para algumas famílias E no caso dela Ela não havia Verbalizado isso em vida Então para o esposo Tomar essa decisão De sim ou de não Foi bem complicado Vamos imaginar ali As filhas aceitavam Mas o esposo não Mas por que Que ele não aceitava? O que alega Diante desta situação? O que ele falou Para nós Nesse momento Foi literalmente isso Dela não ter falado em vida De que ela era Uma doadora Ele queria fazer A sua vontade Então ele falou Olha como que eu vou Falar por ela Por mais que ela Ela era uma boa pessoa Ela Ele não queria assumir Essa responsabilidade Mas as filhas Daí tinham ciência E noção De quantas vidas Que a mãe dela Poderia salvar Poderia ajudar Como você falou Nós temos uma fila Gigantesca Muitas pessoas Precisando E rezando Para ter Esse órgão Para receber esse órgão E as meninas Tinham essa noção De que a mãe Poderia salvar Sei lá Uma, duas, três Ou quatro vidas Mas Não depende só dela Isso como a gente falou É uma decisão da família Tem que ser algo De comum acordo deles Por isso Da importância Da conscientização De falar sobre isso De conversar sobre a doação De realmente Deixar isso falado De verbalizar isso Em vida Você acha Que o transplante Que aconteceu Com o Faustão Por exemplo Uma pessoa famosa Uma pessoa pública E falaram Que ele furou a fila Que tinha pessoas Mais graves À frente dele Aquela coisa Era da toda Daí onde Que a família Eles começaram A fazer uma campanha De doação de órgãos Claro que sempre Principalmente no Urospar Sempre está em campanha Sempre fez Mas você acha Que com essa bandeira Da família do Faustão A respeito De doação de órgãos Você acha Que isso veio Fortalecer Toda a situação Ou não Olha Eu falo A gente tem que tirar O lado positivo de tudo Eu imagino Que vai ajudar Sim Por ser uma pessoa famosa Por ser uma pessoa conhecida Eu acho Que realmente ajuda Então eu acho Que é importante Quanto mais falar Sobre isso Quanto mais pessoas A gente conseguir atingir E ele enquanto Uma figura pública Eu acho Que é muito importante Com certeza Eu acho Que vai ter um peso Positivo Para essa questão Da doação Quando nós falamos Para a gente encerrar Quando nós falamos De doação De órgãos Seja o que for Nessa área Nós sempre pensamos No adulto Como que fica também O lado infantil Olha Nós temos Aqui a gente já teve Alguns casos Foram Acho que foram poucos Foram poucos Mas tem também Eu falo que Eu acho que independente De adulto Ou criança A gente está pensando Em vida A gente está pensando Em salvar vidas Então eu acho Que a importância Para mim Falando Eu Eu acho Que é indiferente A gente está falando De vida Então Sendo adulto Sendo criança Acho que o trabalho É o mesmo O carinho Que a gente tem Que trabalhar Que a gente tem Que estar ali Fazer essa parte Do acolhimento Com a família Estar junto Com eles Eu acho que É indiferente É saber lidar Saber conversar Eu acho que para mim É Em algum lugar A gente chega Com certeza Com certeza Essa é a nossa obrigação Eu falo enquanto profissional A gente está aqui Todos os dias Falando sobre Conversando Tentando melhorar Sempre E eu falo que O acolhimento Faz sim toda a diferença Porque quem é bem acolhido Bem tratado Respeitado Se sentindo bem recebido Lá na frente Isso vai fazer diferença Claro que sim Agora você vai deixar Um recadinho Para todos que estão em casa Nos acompanhando Em municípios Estados Nós estamos até Mesmo Fora Do estado Nós estamos em outros países Que recado Que você gostaria De deixar Para o pessoal Que está acompanhando A nossa matéria Que nesse momento De campanha Agora principalmente Em setembro No setembro verde Vamos falar sobre isso Realmente Vamos conversar Com a sua família É um assunto Realmente delicado Que ninguém gosta De falar Mas como a gente Já conversou um pouquinho É a nossa única Certeza Na vida Então fale sobre isso Ajude a salvar vidas A doação Salva vidas E nesse momento De dor De uma família É alegria Do outro lado E sempre pensar Que você pode estar Do outro lado Então acho que é muito importante A gente realmente Falar sobre isso Falar sobre a doação Que Jesus te abençoe Grandemente Parabéns pelo seu trabalho Amém Obrigada igualmente Bom Eu vou ficando por aqui Com este bate-papo Tão importante A respeito Setembro verde Doação de órgãos E também Doação de tecido Transplante Né gente Então A qualquer momento Eu volto Com mais matéria Para vocês Diretamente Do hospital O Norospad Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2 milhões E meio em prêmios Em dinheiro Eu já estou com a Danusa Goim Enfermeira Coordenadora do CIDOT Comissão Intrahospitalar De doação de órgãos E tecidos Para transplante Vamos conversar um pouquinho Com ela um pouquinho mais Porque eu acho que ela Que acompanha É tudo Na captação de órgãos E tudo mais Tudo bem contigo? Tudo bem É um prazer estar aqui com vocês Essa participação A gente está fazendo O mês do Setembro Verde Então É um mês que a gente fala Um pouco mais Para a população A gente sai um pouco De dentro do hospital Para divulgar um pouco mais Sobre o nosso trabalho Linda camiseta Eu gostei mesmo Um verde bonito E também com um recado Muito importante Para todos Acompanharem Então Você acompanha Todo o processo Da retirada Do órgão Quando a família O permite? A gente acompanha Toda a equipe Eu trabalho Dentro da UTI Então eu faço Parte da equipe Desde o momento Que o paciente Dá a entrada Na UTI Independente Do motivo Independente Se vai ter protocolo Se vai ocorrer doação Ou não A gente acompanha Esses pacientes graves Diariamente Então se o paciente For evoluir Para a morte cerebral Eu acompanho Todo o processo Desde o início Dos exames Que são realizados E depois Até o final O acolhimento familiar Que é feito diariamente E para finalizar Então a captação No centro cirúrgico Você como enfermeira A partir do momento Que foi constatado A morte encefálica Da pessoa Daí começa Todo o processo Da doação De órgãos Como que fica Tudo isso? Você sabe Já a situação Da saúde Da pessoa E já deve estar Sabendo Na altura do campeonato Eu acho Que a família Já autorizou Ou não Autorizou Como que é Todo esse processo Que o teu processo É mais direto Porque você está Na UTI Com o paciente Então a gente faz Essas avaliações Neurológicas Que eu falei Diariamente No paciente A partir do momento Que a gente Acredita Que ele perdeu Os reflexos Que clinicamente Diante dos exames A gente vai A ver a possibilidade Do protocolo A gente vai Acolhendo a família E vai explicando Desses exames Que serão realizados Quando a gente Finaliza Esses exames Que são vários exames Diante de todo o processo Vários médicos Que realizam Esses exames A gente então Comunica a família Do resultado final Que se confirma A morte cerebral Depois desse momento Da confirmação Da morte Então a gente já tem Uma declaração De óbito preenchida A gente já tem Um exame Confirmatório Que é feito Beira-leito Que vem um médico De fora Que faz esse exame Então que a gente Possibilita para a família A questão Da doação de órgãos A doação de órgãos Ela é a última pecinha Que a gente vai conversar Com a família Porque primeiramente A gente quer Acolher essa família Quer pegar essa família Quer saber realmente O que está acontecendo Como a Thais já comentou Quais são os conflitos Entre eles O que a gente pode ajudar Nesse momento É um momento de luto É um momento de dúvida Esclarecer Como que funciona a doação Como que é feita a captação Como é a fila de espera Hoje no Paraná Então tudo isso A gente explica E daí então No final A gente fala Dessa possibilidade Da doação A família Aceitando Falando sim Para a doação A gente passa Tudo isso Para uma central Do estado E é eles então Que vão nos falar Quem são as pessoas Que são compatíveis Com esse doador E então É a direção dos órgãos Isso E daí então Eles que vão falar Para a gente Ó Danuz A gente tem um potencial Uma pessoa potencial Para receber esse órgão E na região de Curitiba Então Virá uma equipe Provavelmente De Curitiba Até o hospital Para fazer a captação Desse órgão Tem que vir de lá Para fazer a captação Isso Aí vai depender São várias equipes Que tem no estado E vai depender Normalmente A equipe que vem Fazer a captação É a equipe Da região Onde vai ser feito Esse transplante Agora Isso pode acontecer De imediato Ou pode até Demorar um pouco E se demorar um pouco Como que fica Os órgãos? Então Devido a toda A logística Que a gente tem hoje Devido a demanda Que a gente sabe Que essa fila De pessoas Não é pouco Então A gente tem Primeiramente Esses órgãos Eles são oferecidos Para o estado do Paraná Se não tiver Ninguém compatível Com esse doador Eles podem Divulgar Para os outros estados Para as equipes Dos outros estados E essas equipes Têm um tempo Para dar Essa resposta Para a central Então Tudo isso Demanda Um pouco de tempo Então A gente conversa Com as famílias E a gente pede Um prazo máximo Para fazer a retirada Para fazer a cirurgia E então Liberar o corpo Para a família Poder ver lá De 24 horas Esse seria Um prazo máximo Até acontecer Todo o processo Da captação Porque a fila Deve ser grande Vamos falar do Paraná No Paraná A gente tem mais De 3 mil pessoas Ainda aguardando Por um órgão E no Brasil São mais de 50 mil pessoas Que aguardam hoje Um transplante E ainda muitas pessoas A gente sabe Que não resistem Ficam por anos Numa fila Aguardando um transplante Mas às vezes O órgão não sai a tempo E acabam vindo a óbito Infelizmente Por isso que nós falamos Da conversa Com a família Converse sempre Comunique Os amigos É bom você falar Eu sempre falo Que na hora Que estão todos reunidos Numa mesa Na hora da refeição Aquele almoço De domingo Por que não conversar O marido Falar para a esposa E vice-versa Os filhos Os netos Porque eu não sei Se tem A idade Até que idade Pode-se doar Um órgão Ou não tem idade A gente não tem idade Máxima Então como que a gente Vai saber Se aquele paciente Pode doar Ou não É diante de todos os exames Que são feitos Nesse internamento Dele na UTI No protocolo Da morte cerebral A gente faz exames De imagem Ultrassom Tomografia E são esses exames Que vão falar Para a gente Que o órgão Está bom Se ele está viável Para fazer um transplante Ou não É assim que a gente Vai fazer a determinação Se ele é um potencial doador Ou não Exatamente Mas tem tudo aquilo Não é gente Cuide-se bastante Sempre com a sua alimentação Exercício físico Muita água Uma boa alimentação Qualidade de vida Que porventura Venha acontecer Alguma coisa Você pode ser um doador E salvar muitas vidas Muitas vidas A gente acredita Que um potencial doador De múltiplos órgãos Pode salvar Até mais que oito vidas Então são muitas pessoas Muitas pessoas Exatamente Que recadinho Você gostaria De deixar aí Para o pessoal Até um conselho Um pedido Para a família Então Eu trabalhando Nesse processo Já há algum tempo E o que eu queria Que o pessoal Falasse sobre o assunto A gente vê Que isso ainda é um tabu Que isso é muito difícil De ser falado em família Mas eu penso Que a doação Ela não é um fim Essa parte Da morte cerebral Ela não é um fim Eu acho que ela é um recomeço Para muitas outras famílias Que a gente sabe Que a gente tem Muitos pacientes Fazendo hemodiálise Toda semana Isso é muito difícil Então eu penso Nessas famílias Que vão poder Ter um retorno familiar Uma qualidade de vida Com a sua família Talvez poder viajar Muitas pessoas Que a gente sabe Que não enxergam Que talvez poderão Voltar a ver seus filhos Poderá enxergar Ver a luz do dia Então eu penso Que a morte cerebral Essa questão Da morte mesmo Ela não é o fim Ela é um recomeço Então eu queria Que vocês conversassem Que as famílias Falassem sobre isso Pensassem sobre esse assunto Porque muitas famílias Hoje estão Do lado Talvez do luto Do lado Dessa possibilidade Da doação Mas a gente sabe Que muitas famílias Estão No outro lado Aguardando Por um sim Que sem um sim De uma família O transplante Não ocorre Verdade Falou tudo Que Jesus te abençoe Amém Ela fica toda emocionada Mas ela mexe Com vidas As meninas Que nós Entrevistamos aqui A doutora Assistente social Nossa enfermeira Então é isso Se emociona o mesmo Sempre trabalhando E lutando pela vida Fazendo que outras pessoas Vivam Gente Essa nossa matéria Está no Youtube Todas as nossas matérias Que tem 2.800 vídeos Lá no Youtube Procurem Nós temos matérias De todo jeito Que vocês possam imaginar De saúde Culinária E muitas outras coisas A culinária Logo logo Volta A normalidade Escrevam-se Curtam o nosso trabalho Porque a cada dia Nós estamos levando Algo diferente Para você Interessante E na área Da medicina A tecnologia Avançou muito Então tem muitas novidades E aqui no programa Doutor Miris É isso Nós procuramos levar Novidades Para vocês Para que vocês Fiquem conscientes Do que há de bom E de melhor Para a sua saúde Para a saúde Da sua família Ok Eu vou para o comercial E eu volto já Música 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 Música